Yamaha R15, sucesso absoluto aqui no Brasil, e nesse vídeo a gente vai discutir tudo o que tá acontecendo nos bastidores e também sanar a dúvida de algumas pessoas que estão interessadas nessa moto e estão com medo de comprar. Vem comigo! Aí, Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos, vai colaborar com nós aí, e compra aqui no primeiro link da descrição, você já vai ser direcionado pro nosso site, beleza? É isso, meu querido, tamo junto. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, tem uma galera que tá com uma dúvida muito forte em relação ao R15, será que foi sucesso? Será que não foi? Cadê a moto, não tem como reservar? O que a Yamaha tá fazendo? A gente vai discutir tudo nesse vídeo, tá? Com uma conversa, tá bom? Gente, eu vou dar minha opinião em cima disso, e pra você que tá interessado em comprar essa moto, tá? Pode ficar tranquilo, que tudo que a gente vai discutir nesse vídeo vai sanar muita dúvida de muitas pessoas aí que estão na dúvida se compra a moto, se não compra, beleza? Então, nesse vídeo, a gente vai discutir tudo nos mínimos detalhes, beleza? E se tratando de moto, meu amigo, você já sabe, Corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, faça uma cotação pra sua moto, não antes de seguro, beleza? 30 anos de mercado, Corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, fala que veio pelo Garage Notícia, beleza? E se você tem alguma pendência na sua moto, não se preocupe, tá? IPVA, licenciamento e multa, você não precisa pagar tudo a vista, use a Zapay e pague tudo de forma parcelada, diretamente no seu cartão de crédito, tá bom? Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado está o link da Zapay, e utilizando o cupom GARAGEM5 até o dia 1º, agora de outubro, você tem 5% de desconto em qualquer forma de parcelamento. Fechou? Então bora! Bom, uma dúvida muito pertinente que a galera tem é que é a respeito da R15. Marlon, eu quero comprar uma R15, mas ninguém fala mais nada sobre essa moto, o que que tá acontecendo? Meu amigo, eu posso te dizer com todas as palavras que essa moto foi um acerto absurdo da Yamaha, você pode ter certeza, tá? Algumas pessoas têm uma crítica muito envolvente em cima dessa moto, falando que não era pra Yamaha ter trazido essa moto, tinha que ter trazido outra moto, enfim, eu também concordo que a MT15 aqui no Brasil iria cair mais no gosto do cidadão brasileiro, com certeza. Mas a R15 é uma estratégia a mais que a Yamaha queria trazer pro Brasil. E a Yamaha, eu posso dizer pra você que eu acho que a Yamaha não tinha como adivinhar, ou tinha como adivinhar, não sei a minha opinião, tá? Que a moto ia vender na quantidade que vendeu, tá? A Yamaha, ela trouxe uma quantidade baixa, né, pra vender pro público, assim que a informação chegou em mim, que era uma quantidade que eles queriam sentir como que ia ser o gosto do cidadão brasileiro em relação à moto, tá? E todas as reservas que eles trouxeram pra vender na pré-venda já foram completamente esgotadas. Pra vocês terem uma ideia, ainda falta três meses praticamente, três meses, né, agora a gente já tá pra entrar em outubro, que a moto ainda não tem como mais você fazer reserva dela. E a moto só vai começar a ser entregue em janeiro. Olha só pra você ver que interessante. Então, todas as motos na pré-venda, além de ser entregue só a partir de janeiro, né, você não consegue fazer mais reserva delas, faltando três meses pra acabar o ano. Lembrando que quando a Yamaha tirou do site a possibilidade de fazer reserva dessa moto, faltava ainda quatro ou cinco meses pra acabar o ano. Ou seja, vendeu muita R15, vendeu muita. Isso vai totalmente de encontro com o discurso de algumas pessoas, né, que falava que não teria tanta saída pra essa moto, que a moto não iria vender. E os números apontam totalmente o contrário. A Yamaha tirando a reserva dessa moto, faltando quatro meses pra acabar o ano. Olha só que coisa bacana. E a R15, aqui no Brasil, com toda certeza, é a melhor moto na baixa cilindrada que temos no nosso catálogo brasileiro, independente da marca, tá bom? Bajage, Raudiu, não tem como, tá? Tá certo que é uma moto mais diferenciada, uma moto que, dependendo do seu uso, não será a ideal pra você. Mas se a gente parar pra usar tanto o parâmetro ali de ficha técnica e até preço, tá? Que essa moto chega nas lojas, atualmente ela tá chegando final nas lojas por 20 mil reais. Algumas lojas aí, com certeza, quando passar de janeiro, vão querer dar uma jogadinha a mais no preço, mas não vão conseguir fazer muita coisa, tá? Porque, afinal, é uma moto de 150 cilindradas. Então, é uma moto carenada, é uma moto por um público específico. Então, a galera também, agora, depois de um trabalho muito intenso feito na internet, a galera tá muito crítica na hora de comprar a sua moto. Então, os lojistas não vão conseguir fazer muita coisa com o preço dela, né? Então, isso eu tenho certeza. Eles podem até tentar jogar um precinho aqui, um precinho ali, mas não tem muito que eles possam fazer. E, respeito à ficha técnica, já não é segredo pra ninguém. É uma moto que anda mais que a FC 25, por incrível que pareça. Tem muita gente que duvida. Mas eu já postei aqui no canal o top speed dessa moto. Inclusive, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo em questão que eu reagir a um top speed em live. Se você quiser assistir, tá aqui na descrição depois. Você pode entrar lá e ver o vídeo do top speed, no qual ela só pede pra CB300, tá bom? Só pede pra CB300. Então, é um top speed que dá pra você tirar suas dúvidas ali e tudo certinho. Mas ela anda mais que a FC 25, a R15, no final, tá? Até na arrancada, assiste o vídeo lá. Assiste o vídeo e vocês vão ver mais do que eu tô falando. E a R15 aqui no Brasil, tem muita gente que tá na dúvida. Marlon, vale a pena a compra ou não vale? Cara, eu, pra tudo eu falo, depende. Por que depende? Depende do seu uso, depende para o nível de deslocamento que você precisa da moto. E também a sua necessidade. Por quê? É uma moto que não é pra todo mundo. Isso é verdade. Por quê? Uma é que é a postura que você anda na moto e pra o uso que você vai querer a moto. Se você quiser uma moto pra diversão, pra andar na cidade e tudo mais, comparado ao valor que temos hoje, e você quer uma moto mais segura e não liga pra comentário de terceiro, porque sempre vai ter, né? Porque a galera vai falar, ah, com 20 mil, você pega uma R15 e você pega uma Dominar 200. Eu concordo. A Dominar 200 tem seis marchas também. Porém, a R15, além dela ter uma embreagem assistida e deslizante, ela tem um câmbio de seis marchas, ela tem um comando de válvula variável nessa moto. Então, é uma motinha que anda fácil, não consome muito, e é uma moto segura, porque ela tem ABS de dois canais também. Olha só pra você ver que interessante. E o painel dela é o mais completo, até na linha... Olha, quer que eu te fale uma besteira? Ela é o painel mais completo desde a linha 150, né? 150 ali pra baixo, e vai até a linha 300 fácil. O painel dela, pra mim, é melhor até que o da CB300F, e ela só pede pro painel da MT. Se a gente parar pra pensar, é praticamente o mesmo painel de funcionalidade. Mas, ainda assim, o painel da R15 é um dos melhores que temos, se não for um dos... Ou melhor, se não for o melhor, é um dos melhores que temos na baixa cilindrada, e vai até a média ali. É o painelzinho mais completo que tem. E é um painel que tem Shift Light também. Ó, muito top. É uma motinha muito completa, né? Tem lampejador, enfim. É uma moto que vale muito a pena a compra pra você, que não tem um uso severo, que não depende da moto pra trazer o seu sustento. Tá bom? Porque eu não falo assim por questão de economia, mas questão de postura. Você não vai... Você pode... Vai ter gente fazendo entrega de R15? Com certeza. Vai ter gente fazendo entrega. Mas é uma moto que não é pra esse tipo de uso, tá? É uma moto que é pra você se divertir, é uma moto que é pra deslocamento de trabalho. Vamos supor, você precisa de uma moto pra ir e voltar do trabalho. Enfim, é uma motinha que, além de te proporcionar muitas alegrias, você pode ter certeza, é uma moto que não gasta, tá bom? É uma moto que, pelo comando de válvula variável, meu amigo, você vai conseguir extrair o máximo dessa moto. Você pode ter certeza. É uma motinha que, ó, vai cair no gosto da galera. E essa moto, ela chegou pra ficar aqui no Brasil. E, se a gente parar pra pensar, que a partir de janeiro, quando começou a chegar nas lojas, é uma moto que, com toda certeza, vai roubar a cena e vai pescar algumas vendas da CG. Não tem jeito, tá? Por mais que ela seja carenada, enfim, ela vai pescar umas vendas da CG. E a Yamaha, eu tenho... Agora é uma opinião minha, tá? Eu acho que a Yamaha sabia que essa moto ia vender, mas que, comparado à quantidade que eles trouxeram na pré-venda, pra de reserva, eu acho que eles não esperavam que ia vender tanto. Por isso que, com quatro meses faltando, pra acabar o ano, eles já pararam a pré-venda da moto no site. Eu vou mostrar o site aqui pra vocês, pra vocês não pensarem, né, que eu tô falando demais. Bom, cá estamos nós. A gente vai ver aqui nas motos. Vamos ver as motos aqui certinho. E vamos procurar a R15 aqui no site, tá? E olha aqui, ó. Olha aqui. No momento, eu vou abrir aqui, tá? Vou abrir aqui e vai ficar mais fácil. E aqui embaixo, a gente consegue ver todas as especificações da moto. Tudo bonitinho. Olha as imagens que temos aqui, o painel, tudo. O site da Yamaha no Brasil é bem completinho mesmo. É muito bom. E a gente, vamos ver se a gente... Olha isso daqui. Reserva online encerrada, meu parceiro. Tá? Todos os lotes iniciais disponibilizados para reserva online, foram vendidos. A partir de janeiro de 2024, a R15 estará disponível para compra em todas as concessionárias da Yamaha e para compra 100% online aqui na Bluestore. Ou seja, todas as reservas que eles trouxeram, todas as unidades que eles trouxeram pra reserva, pra entregar a partir de janeiro, ó, porque a moto foi sucesso absoluto. E eles pararam isso daqui. Não foi hoje, não. Tá? Pararam a reserva no site há quatro meses atrás. Então, sim, a R15 no Brasil é sucesso absoluto de vendas. E pra você que quer comprar ela no futuro, eu, ó, eu posso falar pra você que é uma moto que não vai decepcionar. Fechou? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e compartilha com seus amigos, tá bom? Que a R15, meus amigos, é uma moto que vai mudar. Vai mudar não. Já mudou a baixa cilindrada aqui no Brasil, beleza? Então é isso. Se gostou, participe do nosso sorteio também. Ajuda a nós aí. Vamos terminar logo essa rifa pra gente começar uma outra que a outra vai ser top. Então, pra gente começar a outra a gente tem que terminar essa, tá? 30 centavos e você já consegue participar da nossa premiação, beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau.